Fala rapazes, eu sou o Atron, hoje trago um vídeo pra vocês pra falar tudo sobre a Pokémon GO Fest Lá em Sendai que vai rolar, beleza? Vai rolar um evento da Pokémon GO Fest no mundo inteiro Só que em Sendai vai ter algumas coisas mais específicas E eu vim aqui também querer mostrar o melhor fake GPS pra você usar enquanto rolar esse evento Bora pro vídeo Conheça a Pokéserve, a melhor loja pra você que tá procurando uma conta já upada no Pokémon GO Aqui você encontra diferentes tipos de conta Como com níveis muito altos, lendários raros, Pokémon Shiny e 100% Além disso, tem o serviço de melhoria de conta Caso você já tenha sua conta e queira melhorá-la sem nenhum esforço Aumentando seu nível, ganhando Stardust e Pokémon Shiny E caso você queira comprar Poké Moedas por um preço mais barato do que na loja oficial do jogo A Pokéserve também tem Na compra de qualquer produto da loja, use o código de cupom GALVATRON pra ganhar um desconto de 3% Link na descrição Pra você não sair, a Pokémon GO Fest é um evento que rola todo ano no Pokémon GO, beleza? Ele é anual E aqui vai rolar, e vai rolar em todo mundo Mas eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre o Pokémon GO Fest em Sendai E eu acho que é onde mais vai ter benefícios, beleza? Que vai rolar do dia 30 de maio até o dia 2 de junho Ou seja, tá chegando já, duas semaninhas Vai rolar nesse parque aqui, beleza? Nesses dias, a gente tá vendo esse vídeo aqui, provavelmente você não mora lá Por isso que eu vou falar do fake GPS A Pokémon GO Fest vai contar com redes de fusão de Pokémon, beleza? O Umbreon e o Aspion com roupinha O Necrozma como rede, beleza? Aquele Pokémon lá de Alola Algumas novas trajes, como esse também Chapéus E a experiência de você pegar um Marshadow E ele vai aparecer antes em Sendai, beleza? Vai valer muito a pena você estar jogando lá por Sendai E daí você me pergunta, como que eu vou pra lá? Sendo que a gente não quer pagar um avião até lá O que a gente vai fazer é instalar esse fake GPS aqui Funcional pra Android e iOS, beleza? É o Pogo iSkill, beleza? Só você dar um free download aqui Assim que instalar, vai aparecer essa telinha aqui de interface Dá pra você conectar o seu celular no PC via Wi-Fi Ou via cabo, beleza? Tanto faz Acho que na primeira vez é mais ideal que você conecte via o cabo Que você usa pra carregar Vai aparecer essa telinha aqui de aguardar alguns minutos E daí abre essa tela aqui E com ela você troca sua localização Como por exemplo, essa aqui, ó Só você colocar o endereço que você quiser Qualquer endereço do mundo Como por exemplo Vocês coloquem esse aqui, ó No dia da Pokémon GO Fest, beleza? Esse vai ser o endereço E se teleportem pra lá Que vocês já vão estar conseguindo jogar por lá Esse fake GPS tem muitas ferramentas como o Joystick Os dois pontos Mexendo a velocidade Tem muitas coisas Eu já fiz vídeo sobre ele Só você ligar no vídeo, tá aqui no card Que eu vou falar que tem tudo certinho De como você instalar, como usar Esse aqui é mais um vídeo pra você Pra recomendação Fechou? Muito obrigado por assistir o vídeo Valeu, falou, eu fui Tchau E aí E aí E aí E aí E aí